Eu convido vocês a abrir a Bíblia Sagrada Mateus, no capítulo de número 27 Eu quero ler apenas um versículo Mateus, capítulo 27 Ou melhor, Mateus 26, versículo 57 Me perdoe Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo 26 E o versículo 57 Os que encontraram por bondade diz o homem Diz assim o texto E os que prenderam Jesus O conduziram A casa do sumo sacerdote Caifás Onde os escribas O primeiro grupo quem eram Segundo grupo Anciãos Estavam todos Reunidos Existiam três poderes na época de Jesus Que dominavam O mundo antigo Que era o sumo sacerdote Repita comigo, sumo sacerdote Qual que era a função do sumo sacerdote Era proteger a lei Só pra vocês entenderem Era o pregador Era o pastor da época Que defendia a lei de Moisés Os estatutos Os estatutos O segundo grupo Era O procurador De Roma Na época Que ele Executava Traziam Regras Regras Ordem Era o procurador O procurador de Roma O segundo era o governador E na época de Jesus Eles dominavam Eles faziam o que? Dominavam Caifás Caifás Sumo sacerdote Pilatos Procurador de Roma E Herodes O governador Então olha que trio Caifás Sumo sacerdote Pilatos Procurador de Roma Herodes Era o governador Quem era Caifás? Caifás Casou com Ana E Ana Era filha de Anás É por isso que deu uma dupla Impecável Anás e Caifás E ele assume 18 No ano 18 Depois de Cristo Assume o papel Do seu sogro Mas ele já dominava Ele já mandava Ele já mandava O seu sogro Deu Deliberações E ele acompanhou Todo o período Do ministério De Jesus E eles tinham Uma visão Porque vinham Porque vinham Da linhagem De Arão Lembram? Só que chegou Um determinado ponto Eles se perderam Pergunta pra mim Perderam onde? No poder Era pra Guardar a lei Zelar da lei Da palavra Da palavra de Deus Mas a fome Pelo poder Rasgou-se A lei De Deus E eles começaram A dominar Há um perigo Muito grande De tudo isso Que aconteceu Na época De Caifás Estar acontecendo Nesses últimos dias Por causa Do poder E nós precisamos Tomar muito cuidado Porque o poder Tem embriagado Muita gente Só que dentro Dessa pauta Que eu acabei De dizer pra vocês Sobre estas Três Plataformas Que gerenciava Que dominavam Que dava as leis Que editava Regras Existia um grupo Também Que eram Influenciadores Pergunta Quem era Era os ancião Era os velhinhos Da igreja E esses homens Olha o subtítulo Do texto Que a gente leu Não sei se está Na tua bíblia Tem um subtítulo Aí no versículo 547 O que está escrito Jesus Diante do tribunal Tem outra tradução Que diz Jesus Diante do sinédrio O que que era O sinédrio Pergunta pra mim O que que era Eu preciso contar Essa história Pra vocês Pra vocês Tirar muitas dúvidas Aqui Prometo que em 10 minutos Eu conto Vocês estão comigo Digo amém Jesus deixa Bem claro E o escritor Deixa bem posicionado Que Jesus Está diante Do sinédrio Ou sinedril Era a respeito De 70 anciãos Os mais de idade Da igreja Que fazia parte Da diretoria Da igreja Eles organizavam E por causa Da política Eles começaram A apoiar Caifás Começaram a apoiar O governador Que era o Herodes Da época Começou A apoiar Pilatos E eles não estavam Mais assegurados Na lei de Deus Estavam assegurados Na lei dos homens O dinheiro Comprou eles Mas como foi Que aconteceu isso Eu preciso Que você Volta comigo Lá em Levítico Onde que é Pra voltar Deus dá uma ordem Pro seu povo Através de Moisés Deus falou Pro seu povo Assim Olha Moisés Escreve pro povo Que o povo Vai estar reunidos E eu vou habitar No meio desse povo Mas tem que ter regras Tem que ter ordem Eu fico imaginando Irmãos Mais de 2 milhões De pessoas Se não existisse Regra Ia virar o que? Uma bagunça Uma desordem Mas Deus É um Deus Organizado Deus é um Deus Que coloca as coisas Em ordem E é tão verdade Isso Que Deus Não esqueceu De nenhum detalhe Vocês acreditam Que até pra Defecar Deus colocou Ordem? Já imaginou 2 milhões De pessoas Fazendo o número 2? Acabando de comer O maná Um olhando pro outro Dizem Tá na hora Você imaginou Que bagunça Que viraria Mas Deus É organizado Ele é tão organizado Que ele divide As tribos E diz Olha Cada tribo Vai ter um chefe E esse chefe Vai andar Com a passinha Na cintura Você nunca ouviu isso? Falando Pentateuco E aí Quando alguém Defecar Não vai ficar Exposto Senão Vai vir Micróbios Infecções Vocês vão ter Que pegar Essa pazinha E enterrar Olha Olha como Deus É organizado É ordeiro E vocês Acreditam Que uma tribo Falou assim Não Eu tô passando Aqui hoje Eu nem sei mais Se eu vou voltar aqui Eu nem sei Se vai mais passar Gente aqui E começou a fazer O número dois De qualquer jeito Sabe o que Deus fez? Pergunta o que Deus fez Deus permitiu a lepra Foi aí que surgiu a lepra Porque aí As fezes Entrou Em estado De decomposição Começou a gerar Micróbios E a lepra Veio daí Desobediência Do Homem Mas aqui eu fecho Um parênteses Aqui é pra outra hora Eu quero mostrar Pra vocês Que Deus É um Deus Organizado Aí Moisés Olha assim E diz assim Pode falar Deus Que tudo que o Senhor Falar Eu oriento o povo Aí ele falou Olha é o seguinte O povo vai pecar Eu conheço São filhos de De quem que é filho? De Adão E qual foi o maior pecador? Foi Adão Ele que trouxe o pecado Pra humanidade Então Vocês vão ter que ter ordem Vocês vão ter que fazer o seguinte Vão ter que se reunir E uma vez por ano Vocês vão ter que oferecer um sacrifício pra mim Perdoando Ou pedindo o perdão dos seus pecados Combinado? Combinado Mas como vai ser? Vai ser o seguinte Você vai pegar o novilho Vai trazer esse novilho Até o templo Vai sangrar o novilho O sacerdote vai deixar o sangue escorrer Na pedra Que era um altar Vai ter um braseiro debaixo da pedra Quem tá entendendo Digo amém E conforme o sangue no novilho Cair no braseiro A fumaça vai Subir E eu Moisés Vou tá lá no céu Com as minhas narinas abertas Vou respirar aquela fumaça E aí Aquela oferta de sacrifício Vai perdoar o pecado daquela casa Aí Moisés diz assim Senhor, mas E se a família não tiver condição De ter um novilho Ela vai pegar um cabrito Vai entregar o cabrito Para o sacerdote O sacerdote também Vai sangrar o cabrito Mas tem que ser Puro Tem que ser Sem mancha Não pode ser zaroio Defeito na vista Porque eu não aceito qualquer coisa Eu aceito Pureza E o cabrito também vai escorrer o sangue O braseiro também vai Queimar O sangue do cabrito A fumaça também vai Subir E eu vou perdoar o pecado Daquela família Que não teve condição De comprar o novilho Mas entregou um cabrito Pra mim Aí Moisés fala assim Senhor E se a família não tiver condição Nem de comprar o cabrito Nem o novilho Vai caçar um casal de pássaro De pombo Vai chegar diante do sacerdote Entregar aqueles dois pombo Pro sacerdote Ele vai ralar Vai sacrificar aquele pombo Aquele pássaro Na pedra O sangue também vai Cair Escorrer no braseiro A fumaça vai Subir E eu também vou perdoar o pecado Daquela família pobre Que não teve condição De encontrar o cabrito Não teve condição De levar o novilho Mas não entrou de mão vazia Na minha presença Entregou um casal De pássaro Pra mim Quem entendeu Tá aqui Moisés diz assim Senhor Tem um detalhe Tem umas viúvas Pobres no meio do povo Não tem condição Nem de caçar Os pássaros O que elas vão fazer Pra perdoar o pecado Delas Pega uma efa De farinha Porque toda casa De viúva Tem que ter pelo menos Farinha Pega uma efa De farinha O que é uma efa De farinha Uma mãozada De farinha Leva aquela mãozada De farinha Até o sacerdote Quando o braseiro Tiver Vermelho de brasa De fogo Vai jogar aquela farinha Em cima do braseiro A fumaça Também vai subir E eu também Vou receber A oferta E o sacrifício Da viúva pobre Porque eu vim Receber Sacrifícios De adoração Aleluia Quem entendeu até aqui? Ficou fácil Camarada Pecou Levava o novilho Uma vez por ano Perdão de pecado Por um ano Está insento Não tinha o novilho Levava o cabrito Levou o cabrito Perdão de pecado Um ano Não tinha o novilho Nem o cabrito Levava o passarinho Não tem problema Isenção de pecado Por um ano Era a santa ceia deles Era muito mais fácil Lá do que agora Não era? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Não era Pergunta por que não era? Porque vocês não sabem Como que era entregue Esse cordeiro E este cabrito E esse espaço Dia da inspiração Nossa ceia é quando aqui? Primeiro Domingo Vamos imaginar o primeiro domingo? Vou dar um nome fictício Tem uma irmã que congrega aqui Na nossa sede Por nome de Astrogilda A irmã Astrogilda Mora lá Fala o nome De um bairro longe Morada nova A irmã Astrogilda Vai oferecer um sacrifício Ela e a família dela Vão pegar o novilho Amarrar a corda O novilho vai vir Ferrando Lá do morada nova Os irmãos estão vindo Para a ceia Vai olhar o casal Dizendo Lá está vendo É presbítero da igreja Mas pecou Está indo lá Porque pecou O boi Berrando E todo mundo dizendo Pecador Era uma humilhação Aquele casal dizia Nunca mais a gente peca Santidade é o Senhor Eu não quero pecar mais Eu quero ser santo Eu quero ser Era uma forma Que o povo se humilhava E aí Deus entrava no meio E perdoava Aleluia Já imaginou o cabrito Irmão Aquele bicho Barulhento Com linguajar de cabrito Vinha lá Vamos falar outro bairro aí Vinha lá do Jardim Paulista O casal de lá vinha Com o cabritinho O cabritinho Berrando Dizendo É ele que pecou Eu que vou morrer Todo mundo saia na janela Dizendo Está vendo É do circo de oração Mas peca Usa coque Mas peca Faz 30 anos de crente Mas é pecadora Aquilo a irmã falava Nunca mais eu peco Quem está entendendo? Era uma forma Do povo se humilhar E Deus Perdoa O pecado deles Já imaginou Aquela outra irmã Ou outro irmão Com a gaiola Passando na marginal Eu olhando ela de carro Eu olhando ela de carro e dizia Está vendo Michelle? Pensei que era mais crente Está indo entregar Já imaginou? Já imaginou aquela irmãzinha velhinha Pobre Abrindo a sacola E pegando uma efa de farinha Numa sacolinha Do mercado Do rogiba E dizendo Aqui sacerdote Eu vim oferecer o sacrifício ao Senhor Os jovens olhavam e diziam Eu não acredito que essa irmã peca Nessa idade Aquela irmã dizia Nunca mais eu quero pecar Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Quem entendeu até aqui? Isso foi vindo de ano após ano De repente um irmão chegou para o outro Falou assim Um irmão empresário da igreja Um irmão da elite Quantos anos faz você estar congregando aqui? Tem 20 E você tem 30 Sério? Rapaz Tem 30 anos que eu passo a maior humilhação aqui Todo ano eu pego Rapaz Eu também estou morrendo de vergonha Você acredita No último dia da expiação Eu não tive nem coragem de vir De dia Eu vim de noite De madrugada E deixei o boi amarrado aí na porta Mas todo mundo viu que eu pequei Quem está entendendo? Rapaz Você falou um negócio muito sério E se a gente fazer um curral na porta da igreja? E a gente começar a comprar o cabrito aqui O nuvilho aqui Ninguém precisa ver a gente na marginal vindo com o cabrito Nem com o nuvilho A gente paga A oferta é entregue O sangue escorre na pedra Cai no braseiro A fumaça vai Subir Mas Deus não vai receber Porque Deus só recebe sacrifício Quem está entendendo? Os humilhados serão exaltados Vai ficar bonito agora Criaram um concílio Chamado concílio do Sinedril Foi aumentando Aumentando Que teve que ter 70 na diretoria Quantos? 70 Cresceu Joséfo diz assim O historiador Joséfo Que tinha dia da expiação Mil bois Eram sacrificados Num dia Num culto Tinha que ter muita gente Rolava muito dinheiro E era mais ou menos assim que funcionava O camarada vinha e dizia Eu quero comprar isso do vilho Quer? Quero Quanto? É tanto Mas é caro Não tem opção Ou você volta pra tua casa Ou você compra e faz o sacrifício Começou a ter lavagem de dinheiro Na porta da igreja Começou um querer vender um novilho Mais caro do que o outro Quem está entendendo? O boi parou de berrar na avenida Não tinha berro Mas eu vim aqui te dizer Que ainda tem que berrar o boi Pra Deus ser glorificado O boi tem que berrar O cabrito tem que berrar ainda E aí chegava o irmãozinho e dizia Esse aqui eu trouxe de casa Aí tinha um imeto Que aí ficava alguém da mesa do cinédrio Olhava e dizia Esse aqui tem um olhinho torto Não, não está não É não Ele tem uma mancha Deus não recebe Mas o que eu vou fazer? Troca nesse aqui Volta sem conto Rapaz Começou a ganhar dinheiro Nas costas dos irmãos Através do pecado Quem está entendendo isso aqui? Irmãos eles tinham Se fossem os dias de hoje Eles teriam açougue Vendendo carne o ano inteiro Só com o dinheiro do gado Que era sacrificado Era isso O dinheiro começou A rolar na porta da igreja Até aqui vocês entenderam? Vai ficar mais fácil agora Os anos se passou E foi multiplicando isso Mas um dia Jesus o Nazareno Entrou em Jerusalém no domingo Em um jumentinho Lembra? Na segunda-feira Todo mundo dizendo Amanhã é o dia da expiação É o dia da negociata lá no templo É o dia das moedas Troca de moeda É o dia de vender o gado Cabrito É o dia de vender os passarinhos Lá no templo E ele diz Olha eu estou preocupado Com esse Nazareno Ele está fazendo um regaço Onde ele passa Nós proibimos uma irmã Dezoito anos De frequentar o circo de oração Porque ela andava encurvada Mas ele entrou lá Semana passada E disse Endireita mulher Ela endireitou E cantou no mesmo culto Com o circo de oração Ele está pregando tudo Que a gente não prega Ele está colocando O defeito Do que a gente faz O Sinédrio ficou Amargurado Decepcionado Olha Esses dias atrás Ele deu carta Para uma mulher Que estava contaminada E só um toque Que ela deu Na veste dele Ela foi purificada E a gente foi fazer O exame Ela estava curada Daquele mal A gente teve Que fazer Outra carta Para ela entrar Na sociedade Tem alguma coisa Errada acontecendo Mas aí Deixou pensar Que a minha mente É fértil Um olha e diz assim Amanhã Ele não vem aqui não Hoje ele entrou Em Jerusalém Vocês não viram A festa que fizeram com ele Teve banquete Teve churrasco Na casa dos publicanos Ele vai estar cansado De dar autógrafo Mas na segunda-feira 21 de Mateus Entra em Jerusalém Domingo Segunda Está indo lá Para o tempo E aí um olha para o outro E diz assim Tem um homem chegando aí E ele está vindo Com uma multidão Será que é o Nazareno? É ele Pela roupa dele É ele Porque crente conhece Pela roupa Pelo jeito Que está andando É ele Crente conhece Pelo andar Aleluia Aleluia Só uma coisa Que ele não está tendo Hoje Ele não está tendo Pão na mão Ele está com Chicote na mão Ele está com Mazorrague na mão Aí o que ele vai fazer Eu não sei Aí quando eles Estavam dizendo Aqui o nuvilho Está mais barato Aqui o cabrito Está mais barato Aí Jesus chega Espancando Os cambista Abrindo a porteira Boi berrando Cabrito pulando Aí ele abre as galholas Os pombo vai voando Porque o pombo é tipo E fica o Espírito Santo Eles estavam aprisionando O Espírito Santo E Jesus começa a pregar Dizer Vocês não viram dizer Que na minha casa É chamada de casa De oração E vocês têm convertido Em covil de ladrões E aí ele começa a organizar a casa Moeda enferrujada caindo Banqueiro saindo correndo Banqueiro saindo correndo Cinedra abaixando a porta Gaiola quebrada Pássaro voando Cabrito berrando Boi pulando E as crianças Começou a cantar Osana 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 É o que vem Em nome do Senhor Isso é fantástico Os que restou Chegou nele e disse O Senhor não está sabendo Olha o que as crianças Estão fazendo Aí ele olha e diz Vocês não sabem Que é das crianças De peito É que sai O perfeito Louvor Anota aí Para vocês pregar Quatro coisas Jesus fez na casa Pergunta qual a primeira Transformou a casa Em casa de oração A segunda A Bíblia diz Que ele expulsa Cambistas A segunda coisa Que ele faz Ele limpa a casa A terceira coisa Que ele faz A Bíblia diz Que ele transforma A casa Em casa de Adoração É isso que Jesus Quer fazer na minha vida E na tua vida Ele quer limpar Transformar Em casa Em casa De poder E casa De oração E casa De perfeita Adoração A Bíblia diz Que tinha ali Paralíticos Cegos Mudo E a Bíblia diz Que Jesus Os Curou Transformou Em casa De casa De poder Casa de milagre Primeira coisa Que ele faz Transforma a casa Em casa De oração Segundo Ele limpa A casa Terceiro Ele transforma a casa Em casa De poder Para depois Ser casa De perfeita Adoração Tem gente Que quer ser Casa de perfeita Adoração Antes de ser Casa de oração Primeiro Tem que ser Casa de oração Para depois Ter casa Limpa Limpa Só limpa Só limpa A casa Quem ora Só ora Quem limpa A casa Quem está entendendo Para depois Ter milagre E eu profetizo Que tem milagre Chegando Porque esta casa É casa De oração É casa É casa Limpa Eu fecho parênteses Eu tive que contar Essa história Para entrar no texto Senão vocês Não iam entender Tudo isto Que aconteceu Oportunava A diretoria E quanto mais Jesus aproximava Mais pancada Eles levavam Eu vou abrir um parênteses Para vocês entenderem Como era grave Desses anciãos Tinha um Que era pai de Nicodemus Era pai de quem? Nicodemus Ele foi treinado Desde criança Para ocupar o lugar Do pai Porque ele tinha o pai Como autoridade máxima Ele falava Para os meninos da escola O meu pai é o cara Mas quando ele viu Um franzino Batendo em setenta Com uma zorraga E ninguém levantando Contra Ele diz Eu não quero mais Ser igual ao meu pai Não quer mais? Não quero E aí ele resolve Ir de noite Participar de um culto Não vai de dia não Porque senão É muita humilhação Para a gente Aí ele vai Num culto à noite E Jesus sabia Que ele queria ser igual A Jesus Porque ele mudou de ideia Queria ser igual ao pai Antes Quando ele viu Jesus Ele falou Eu quero ser igual a Jesus Aí Jesus chegou Para ele E falou Senhor Nicodemus Eu já sei O que você quer ser Você é igual a mim Mas necessário Cadê os alunos De escola dominical Tem alguém aí? Há uma necessidade De você nascer de novo Porque a casa Que você nasceu Te ensinaram tudo errado Ah, dá um glória a Deus Aí vai Fecha o parênteses As reclamações Vinha, Caifás Esse Jesus está arrebentando Caifás olha para o sogro Anais e diz assim Vocês não sabem o que está acontecendo Nós vamos ter que parrar esse homem Ele já fechou O nosso açougue Então esse negócio De vender pastel Em porta de igreja Pode continuar vendendo Não é pecado não Curte doutrina Eu já vou dar essa doutrina Porque tem mãe Está virando comércio Na porta da igreja Você entendeu Por causa do comércio? É outra dimensão Vai ler a Bíblia Minha senhora Pode continuar vendendo Coca-Cola Pastel Daí não é problema nenhum O problema É a cultura da época E você não interpreta a Bíblia E é por isso Você está aqui hoje E eu quero te ensinar Tem alguém aí? Eu fecho o parênteses E volto aqui Ai meu Deus do céu Sinédrio Reúne a mesa Chama Caifás Anais Diz assim O senhor está acabando Com todo mundo Eu perdi o meu emprego Olha que há anos A gente vem mantendo A mesa do Sinédrio E ele chegou ontem Espancando todo mundo A gente perdeu a autoridade O que a gente faz com ele? Olha o que o Caifás fala Porque o Caifás Era o escrivão da época E você não sabe o que aconteceu Parece que ele fez de pirraça O que? Semana passada Lembra aqueles 10 leprosos Que moravam lá no bairro tal? Lembro Ele passou lá no bairro Com um toque só dele Curou os 10 E você não sabe o que ele falou Para todo mundo ouvir Vai lá e mostra Para o sacerdote Quando cheguei no escritório de manhã Tinha 10 caras Eu falei Vocês não é o leproso? Não Respeita Ex-leproso E a gente vem aqui Porque quer uma carta Que a gente não é leproso mais Um toque de Jesus Mudou a nossa história Vocês acreditam Que nunca aconteceu isso? Eu tive que assinar 10 cartas do dia Dizendo Você está livre 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 E aí E aí o que a gente faz? Aí um levanta E diz assim Vamos fazer o seguinte Tem um cara deles lá Que tem acesso E é o tesoureiro Porque o diabo sempre vai querer usar alguém Que não seja Eu E eu acho que ele vende E se a gente fazer de tudo Para ele chegar aqui No centro de Jerusalém Perto do pátio Da minha casa A gente nem precisa levar ele lá Para a cadeia Para não dar imbope A gente traz ele para a nossa casa E a gente acerta as contas aqui E aí vai atrás de Judas Judas recebe a proposta Vende Jesus por 30 moedas 30 moedas Sabe o que equivalia A um dia de trabalho Zacarias falou que 30 moedas Era O pagamento de um cuidador de ovelha Que o bom pastor foi vendido Por 30 moedas Ele entra para dentro Da casa de Caifás E o texto vai me dizer algo Que a gente só prega sobre a cruz Mas essa casa Fez coisas para Jesus Que a cruz não fez Muito humilhação Eles lavaram a roupa Eles guspiram Olha o texto Leia por favor Versículo de número 66 O 67 Então cuspiram-lhe no rosto E lhe davam punhadas E outros O esbofeteavam Davam murros Pancadas Quem sabe a mesa do Sinére diz Que honraria foi aquela Aquele dia Lá em Jerusalém Espancando a gente Derrubando os cambistas Toma esta E eles fizeram tudo E eles fizeram tudo Para Jesus falar E olha o texto Leia Olha o texto 63 Jesus porém guardava silêncio Parou Jesus não fazia nada Não falava nada Na casa de Caifás Mas eu abro um parênteses Descansa Ele vai quebrar o silêncio Ele vai quebrar o silêncio Caifás O humilha Se nebre o guspe Maltrata Esbofeteia Eles estavam esperando Este sinal É bem verdade Que vocês lembram Que quando ele Ressuscita Lázaro Isso era uma provocação Para eles Porque eles Eram sumo sacerdote Considerado como Homens de Deus Mas não tinha sinais Jesus era Ou não Ele é O sacerdote perfeito E ele tem sinais Prodígios E maravilhas Jesus vem E uma coisa Que eu aprendo E divido com vocês Quem sabe Essa mensagem É para você Que entrou aqui E quem sabe Você está na casa De Caifás A humilhação Bateu lá Levantou uma cunhada Contra Um tio Contra Não sei Ou um próprio Familiar Próximo E você diz Eu não sei Dá vontade de xingar Dá vontade de gritar Aprenda com Jesus Fica Em silêncio E a primeira lição E a primeira lição Que eu aprendo Com Jesus Pergunta qual é Deus vai te dar Poder Nesta noite Para suportar O diabo Está querendo Que você Bate de frente O diabo Está dizendo Lutou contigo Vai de frente Deus esta noite Está dizendo Você tem o Espírito Santo Na tua vida Deus vai te dar Graça Para suportar É suportar Você vai conseguir Você vai chegar lá Não precisa gritar Deus está te vendo Glória Estou sentindo uma graça aqui Estou sentindo uma presença de Deus aqui Você não pediu para ouvir a voz de Deus? Tem hora que dá vontade De abrir o punho Não dá? Tem hora que dá vontade De trabalhar com os braços Não dá? Mas Deus está dizendo Você é servo de Deus agora Você é crente agora Deus vai te dar capacidade De suportar a luta Aleluia Porque este deserto Não é para você morar É para você passar Deserto O crente não mora Crente só passa Me ajuda a pregar Aleluia Aleluia Eu estou com uma palavra profética Hoje aqui Deus está te dando Capacidade De suportar Mexa com alguém Que está do teu lado aí Cutuca ele ou ela Diga assim Deus está te dando Capacidade de suportar Você vai suportar Esta luta passa Esta casa de Caifás Vai passar Aleluia Glória Glória Sabe o que Jesus faz Naquela casa Sabe o que Jesus manifesta Naquela casa Na casa que guspiram Na casa que esbofetearam Era para Jesus Se fosse eu levantar um dedo E falar Todos fulminados Mataria todos Sim ou não Alguns teógrinos Acreditam Que tinha aproximadamente 100 pessoas Dentro da casa De Caifás Vendo tudo Ouvindo tudo Mas Jesus Os ama Jesus mostra O lado do amor É isso que eu não entendo De Jesus E nunca vou entender Jesus começa A amar Caifás Glória a Deus O perseguidor Jesus ama O que assinou Estava junto com Estevam Quando a predejar Jesus os ama Aleluia Os que Tentaram matar E mataram Lázaro Amigo de Jesus Jesus os ama Aleluia Aqueles que criaram Aqueles que criaram um documento Mas Deus está te dando Mas Deus está te dando A capacidade Em segundo lugar De amar Quem acredita Que Deus está dando A capacidade de amar Põe a mão no ombro Desta irmã E desse irmão E diga assim Deus está te dando A capacidade De amar Jesus em vez de odiar Amar Jesus em vez de odiar Ele começa a amar Humilharam Ele Cuspiram Ele Se fosse você O que você faria E tendo poder Não há alguns galinhos De briga que eu conheço Não Porque tem uns crente Brabinho Mas só fala Só grita Nem tamanho tem Jesus tinha poder Ele podia levantar o dedo E fuminá-los Podia ou não podia Mas Jesus falou Não Eu vou mostrar Que o amor Tudo suporta Aleluia Há uns anos atrás A minha mãe Teve um problema Familiar Com uma parente Porque você sabe Que família É só você É teu esposo E teus filhos O resto Vila familiar E família Como diz o Cláudio Duarte Não é bom Nem muito perto Nem muito longe Porque se for muito perto Tu não sai de casa Se for muito longe Quando vem Vem pra dar Só despesa Então tem que estar E esse familiar Da minha mãe Pegou um ódio Dela Porque minha mãe Se tornou Uma serva de Deus Mas um ódio Tão horrível Que eu nunca vi Uma possessão Daquele jeito De uma pessoa Ela xingava Minha mãe Ela humilhava Minha mãe Minha mãe falava O que eu fiz Pra você Não tem motivo É espiritual Não adianta procurar Quem já está entendendo E já passou por isso Muita gente Tem gente Que não gosta de você Não é por causa Da tua gravata Não é por causa Da tua saia Não, não É porque o diabo Colocou isso No coração dela É uma seta E você Como servo de Deus Serva de Deus Tem que gerenciar isso Vou ficar de mal Tchau Não Resistir o diabo E ele fugirá de vós Deus vai te dar Autoridade espiritual O amor vai vencer O amor vai triunfar E aí a gente Tudo garoto novo Eu fazendo musculação Na época Fortinho Eu falei Quer que eu dou um couro nela? Pra senhora mãe? Só tá chorando à toa? É o instinto, né? O instinto do homem Da natureza pecaminosa Não, pelo amor de Deus Vi a minha mãe chorando Não, vou dar um couro nessa mulher A minha mãe foi pedir conselho Por isso que é bom Bons conselheiros Chegou no pastor Pastor Ismael Deus recolheu já Falou Pastor, tá acontecendo isso e isso E pra complicar a situação O senhor não sabe o que aconteceu O que? Ela mandou uma carta pra mim E nessa carta Ela escreveu Todo tipo de palavrão E pra piorar Você não sabe o que ela fez Sujou de merda Colocou no correio É pra tirar o crente do eixo, não é? O que que eu faço? O pastor falou Tá fácil Ela fez tudo isso Eu não acredito Fez Você vai comprar O melhor envelope Na papelaria Vai pegar um cartão Do mais bonito Daquele que toca musiquinha Sabe? Vai escrever poemas Lindos Numa carta Vai pegar o melhor perfume Que a irmã tem Irmã Neuzinha Mas bota perfume na carta Bota perfume dentro deste cartão Põe no endereço dela Porque a irmã vai te dar uma lição aqui grande Cada um dá o que tem Esta noite Deus te trouxe aqui pra te dizer Não pague com a mesma moeda Deus te deu amor Você vai pagar é com amor Quem tá entendendo? Na casa de Caifás Jesus podia fulminá-los Mas Jesus disse Pai Perdoa eles Perdoa eles Porque eles não sabem O que fazem Quem tá entendendo a palavra? Eu encerro agora Eu encerro Essa terceira lição Ouvindo o conselho de Jesus O que Jesus passou é fácil Quero saber O que Jesus passou é fácil É fácil gerenciar Isso Cuspido Maltratado Humilhado Então pergunta pra mim Como que eu faço, pastor? Vamos aprender com Jesus O que a gente deve fazer Quando acontecer algo Nesta magnitude Quando você estiver em desvantagem Quando você diz Eu não tô entendendo Por que eles estão fazendo isso comigo? Olha o que Jesus fez Isso aqui é fantástico Obrigado irmã Michelle Que essa aqui foi dela Vou dar honra pra ela Olha o versículo Leia por favor Primeiro 63 A primeira parte Jesus porém Guardava silêncio Aí tá bem Tem hora que tem que ter silêncio Sim ou não? Aprende a ficar Agora tem hora que você vai ter que agir Olha o que Jesus fez Versículo 64 Disse-lhe Jesus Olha aqui Que tem quase 100 pessoas Assistindo o culto Olha o que Jesus vai falar Disse-lhe Jesus Tu o disseste Digo-vos Porém que vereis em breve O filho do homem Assentado à direita do poder E vindo sobre as nuvens do céu Lê de novo Disse-lhe Jesus Tu o disseste Digo-vos Porém que vereis em breve O filho do homem Assentado à direita do poder E vindo sobre as nuvens Esses caras achavam Que era o todo poderoso Humilharam Jesus Espancaram Jesus Arrebentaram com Jesus Aí chegou a hora que Jesus falou Não vou dar uma resposta Sabe isso que vocês estão cuspindo? Maltratando? Humilhando Deixa eu abrir uma telinha aqui Pra vocês enxergar o futuro dele Daqui a pouco Nunca mais vocês vão ver ele desse jeito A partir de agora Nunca mais o vereis Eu gosto dessa tradução A partir de agora Vocês vão ver ele sentado Aleluia Em uma plataforma espiritual Em uma cadeira divina Ao lado do pai dele Vou trocar em miúdo Pra vocês entenderem E se vocês quiserem reconhecer ele Vão ter que olhar Para as nuvens Porque lá é a casa dele Aqui vocês estão me humilhando Aqui vocês estão Tentando tirar Eu do sério Mas daqui a pouco O céu é logo ali O céu é logo ali Quem está entendendo Mas eu não dei o conselho ainda Dá o conselho pra igreja aí Jesus Criou outra plataforma Ele está humilhado Todo mundo assistindo ele Mas ele me dá uma chance De aprender uma baita lição Pra vencer o presente Tem que apoiar O futuro Vou falar de novo Pra vencer o presente Tem que acreditar No futuro Eu vou parafrasear Para vencer o presente Tem que lembrar Que esse momento Não é nada Perto da promessa Que Deus tem Nas nossas vidas Nesse momento Eu vou suportar Eu vou sair dessa Eu vou delongar Quando eu olhar Para o futuro Crente Só vai sair dessa Se começar a olhar Se começar a olhar Para o futuro Quem quer começar A olhar para o futuro Esse momento Não é nada Perto do que Deus Tem para você Essa fase Não é nada Perto do que Deus Tem para você Aleluia Aleluia O que estão fazendo Não é nada Perto do que Deus Tem para revelar Você Eu quero ouvir Glória a Deus Bota na tela aí André Leia Por favor Segundo aos Coríntios Capítulo 4 Versículo 16 Segundo aos Coríntios 4 Verso 16 Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem Exterior se corrompa Ou interior contudo se renova De dia em dia Versículo 17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno De glória muito excelente Lê de novo Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno Mais uma vez De glória muito excelente Porque a nossa leve e momentânea tribulação Essa luta passa Produz para nós um peso eterno Essa dor passa De glória muito excelente Esta perseguição passa Aleluia Aleluia Não desista Não desista Quem está recebendo a palavra Quem está recebendo a palavra Tudo isso é passageiro Fica em pé Pregue para o irmão aí Não esqueça essa frase Esqueça o que eu preguei Pode esquecer Mas não esqueça isso Diga assim para ele ou para ela Se der para pegar na mão Pegue Estou com saudade disso Diga assim A tua visão Do futuro Suporta A tua dor do presente Vou falar de novo Obrigado irmã Michele A tua visão do futuro Suporta A dor do presente Jesus Jesus fica em silêncio Não é porque ele era bom Jesus fica em silêncio Não é porque ele era mais um Ele era homem 100% homem Mas ele estava olhando para o futuro E dizendo Eu tenho que suportar Eu tenho que suportar Eu tenho que suportar Eu tenho que suportar Na casa de Caifás Você vai ver que vale a pena suportar Vale a pena suportar Pode adorar Pode adorar Eu estou sentindo uma graça aqui Eu estou sentindo uma graça Sabe no meio daquela multidão Tinha muita gente ali que acreditava em mim E eu não poderia decepcioná-los Sabe quem estava ali? Era a comissão do Sinédrio Nicodemos estava ali E ele foi num culto comigo E eu falei para ele Que o verdadeiro homem É aquele que tem que nascer De novo Mas não é nascer Do ventre de uma mulher É nascer da água E do espírito Eu tinha que mostrar para ele Que o que eu prego é verdadeiro Segura E como eu mostrei para ele O que eu prego é verdadeiro Eu construí Uma plataforma do futuro Porque se eu ficasse só preso No presente Eu poderia desfalecer Mas eu comecei a olhar o futuro E quem tem futuro Quem tem promessa aí Vai lembrando da promessa Vai lembrando Conforme eu ia lembrando do futuro Eu consegui a graça Eu consegui a graça no presente E conforme eu fui criando resistência No presente Eu fui gerando discípulo Eu fui gerando discípulo Cereja do bolo Tem alguém aí? Vocês acreditam Que depois desse episódio Eu tive que ir para a cruz Vocês acreditam Que depois desse episódio Não teve mais nenhum discípulo comigo Mas como eu gerei Um discípulo Dentro da casa de Caifás Ah, vocês não estão entendendo Não tinha ninguém Para me socorrer Não tinha ninguém Para cuidar do meu corpo Não tinha ninguém Os discípulos foram embora Foram pescar Minha mãe foi embora Ficou até o período da cruz Mas quando eu estava no chão Desfigurado, amor Sabe quem foi colocar o linho em mim? Foi o Nicodemos Que me assistiu eu amando Aleluia Você é aquilo que você prega Você é aquilo que você prega Não adianta cantar bonito aqui E maldizer lá fora Tem que cantar lá e cantar aqui Tem que ser crente lá e ser crente aqui Quem está entendendo? Eu fiz um discípulo novo E o nome dele é Nicodemos Ele cuidou do meu corpo Ele cuidou das especiarias Ele colocou o linho fino Porque todas as vezes que a gente Substitui o ódio pelo amor A gente toca em gente A gente toca em pessoas Deus está levantando uma geração De crentes aqui Cheia de amor Quem está crendo levanta a mão Quem está crendo levanta a mão Quem está crendo levanta a mão Deus está multiplicando o amor Deus está multiplicando o amor Deus está multiplicando o amor Deus está multiplicando o amor